Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, aos 150. E hoje faremos as leituras das orações dos Salmos 116 e 118. E o que representa o Salmo 116? Vejamos. Salmo 116, Vandarei na presença do Senhor. O livramento que Deus dá aos seus servos é motivo de louvor. Salmo 116 é uma expressão de profunda gratidão pela salvação que Deus oferece. Faz parte de uma série de Salmos usados de maneira especial na preparação dos judeus. As pessoas também perguntam. O que o Salmo 116 nos ensina? Resposta. No Salmo 116, o salmista oferece a Deus uma bela oração de gratidão. O Senhor lhe concedeu muitos livramentos, sua vida teria sido tirada caso não houvesse intervenção. A gratidão do salmista é tão forte que ele diz que eu amo o Senhor. E assim, seguimos para leituras, dos Salmos 116. Salmos 116. Um, amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Dois, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Três, os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, e encontrei aperto e tristeza. Quatro, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, Vó Senhor, livra a minha alma. Cinco, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Seis, ó Senhor, guarda aos símplices, fui abatido, mas ele me livrou. Sete, volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Oito, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Nove, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Dez, cri, por isso falei. Estive muito aflito. Onze, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Doze, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Treze, tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Quatorze, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Quinze, preciosa é a vista do Senhor à morte dos seus santos. Dezesseis, ó Senhor, deveras sou teu servo, ou sou teu servo, filho da tua serva, ou soltaste as minhas ataduras. Dezessete, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Dezoito, pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu povo. Dezenove, nos atros da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 116. E seguimos para leituras dos Salmos 118. Pessoal, continuem se inscrevendo no canal no YouTube, e agradeço a todos aqueles que já se inscreveu no canal. Gente, precisamos bater a meta de mil inscritos, e conto com todos vocês, nessa grande jornada. Obrigado. E o que representa o Salmos 118? Vejamos. No Salmos 118, salmista Davi expressa sua gratidão a Deus quando finalmente ele se torna rei sobre todo o Israel. A jornada foi longa, os perigos foram inúmeros, noite sem dormir, a vida por um fio, enfim, neste Salmo Davi procura resumir tudo aquilo que o Senhor Deus fez por ele. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 118. Salmos 118. 1, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 2, diga agora Israel que a sua benignidade dura para sempre. 3, diga agora a casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. 4, digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. 5, invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu, e me tirou para um lugar largo. 6, o Senhor está comigo, ou não temerei o que me pode fazer o homem. 7, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. 9, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. 10, todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. 11, cercaram-me, e tornaram a cercar-me, ou mais no nome do Senhor eu as despedaçarei. 12, cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como o fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. 13, com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. 15, nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, ou a destra do Senhor faz proezas. 16, a destra do Senhor se exalta, ou a destra do Senhor faz proezas. 17, não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. 18, o Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. 19, abri-me as portas da justiça, e entrarei por elas, e louvarei ao Senhor. 20, esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. 21, louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação. 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. 23, da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. 24, este é o dia que fez o Senhor, ou regozijemo-nos, e alegremo-nos nele. 25, salva-nos, agora, te pedimos, ó Senhor, ó Senhor, te pedimos, próspera-nos. 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ó nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. 27, Deus é o Senhor que nos mostrou a luz, ratai a vítima da festa com cordas, até as pontas do altar. 28, tu és o meu Deus, e eu te louvarei, tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. 29, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 116 e 118. Fico por aqui, abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.